Bom pessoal, gravando mais uma dica aqui pra vocês hoje, uma TV Philips, 21 polegadas, o modelo dela é esse daí, a PT. Agora eu vou mostrar pra vocês pessoal aqui, o defeito que ela tá apresentando. Olha aqui a frente dela, essa daqui ó, tela plana, olha aqui o defeito que ela tá apresentando é esse pessoal, olha aqui ó, do lado de baixo uma faixa preta, quase um palmo, olha aqui ó, e do lado de cima uma faixa preta também, dois dedos e mais essa faixa aqui ó, dos risquinhos horizontais aqui ó, e aqui embaixo, olha aqui ó, acompanhando os riscos aqui ó, mais três risquinhos aqui ó, verde, azul e vermelho, acompanhando os risquinhos horizontais aqui ó. Esse defeito aqui pessoal, desses risquinhos aqui, esse aqui é lá no vertical, geralmente é o capacitorzinho lá no vertical que dá esse problema aqui. aqui ó, agora já essa parte de baixo aqui ó, também é provocada por capacitor, mas já é outro capacitor, não é o mesmo que tá provocando esses risquinhos aqui ó, né, lá no vertical. então pessoal, eu vou verificar aqui o problema dela, eu já abri ela aqui na bancada, vamos dar uma olhada aqui, olha aqui ó, nós vamos dar uma olhada lá no circuito vertical, essa TV aqui pessoal, ela não usa o circuito integrado, ela usa dois transistores, né, tipo BD, que tão aqui ó, nesse dissipador aqui. Então nós vamos verificar aqui, vamos identificar o problema, né, depois eu volto pra gravar, pra terminar o vídeo, pra mostrar pra vocês que que é o defeito que tá provocando aqueles riscos e aquela faixa lá na frente. Bom pessoal, voltando aqui então na TV, olha aqui ó, a parte de cima ó, né, eu já tirei a faixa e os risquinhos também já saíram aqui ó, mas aqui na parte de baixo, olha aqui ó, ainda permanece ó. como eu disse ó, um defeito era aquele capacitor do vertical e a parte de baixo vai ser o outro capacitor, então um já tá sanado, que era esse capacitor aqui, olha aqui ó. É o 10 por 250, olha aqui ó, 10 por 250, aqui, vou mostrar pra vocês aqui ó, é esse capacitor aqui ó. Esse maior ó, fica perto dos transistores aqui ó, olha aqui ó, 10 por 250, não tá estofado, ele tá seco, né, secou, por isso que tava aparecendo aqueles risquinhos lá ó. Vários modelos pessoal de TV, usa, é, no lugar desse 10 aqui, usa o de 100, né, geralmente um de 100 por 50 volts, que é o que dá problema nos outros modelos, inclusive da Philips também. Vários modelos usa o capacitor de 100, agora esse daqui ó, tá usando o de 10. Nesse caso aqui então, pessoal, nós vamos agora, verificar aqui, olha ali ó, do lado dele aqui ó, existe outro capacitorzinho aqui ó, de 470, né, que nós vamos trocar ele, esse daqui também. Então esse daqui ó, que provocava os risquinhos, eu já troquei ele, como vocês viram já saiu, agora vamos trocar esse daqui, pra ver o que vai acontecer. Bom pessoal, aqui então ó, eu fiz a troca do outro capacitorzinho, é, o valor dele é o 470, vou ver se dá pra mostrar pra vocês aqui, tá bem apagado. Vamos ver se dá pra mostrar aqui pra vocês, é, creio que não vai dar não pessoal, que tá bem apagadinho aqui ó, 470 por 16. Eu efetuei a troca dele, né, e também aquele capacitor de antes que eu troquei ó, de 10 por 250. Agora eu vou, aqui pessoal, aqui pessoal, o capacitor que eu troquei, olha aqui ó, os dois aqui ó, né, o dos risquinhos era o de 10, e o da faixa de baixo é esse daqui ó, 470, né, que eu vou agora ligar o aparelho, vamos ver o que vai acontecer. Outra coisa também, pessoal Vou aproveitar e mostrar para vocês Olha aqui Esse capacitor aqui Ele está estufado Está até quase aberto É um capacitor de 47 por 160 É este daqui Esse capacitor aqui, pessoal Ele vai aqui na alimentação Do flyback Ele sai aqui Na fonte secundária Tem o diodo aqui Tem esse capacitor E esse daqui, os dois trabalham junto Na alimentação aqui do flyback Então esse TV aqui Ele estava funcionando por quê? Porque esse outro capacitor aqui está bom E esse daqui que estava estufado Ele ainda está com alguma Carguinha Então por isso o TV funcionava Mas nesse caso aqui Quando vocês pegarem o capacitor desse jeito Pode ser qualquer modelo Qualquer conserto que vocês fizerem Qualquer capacitor Mesmo pequenininho Qualquer lugar que tiver um capacitor Desse jeito aqui Estufado Vocês troquem ele Olha o normal aqui O normal é assim É reto E esse estufado Olha aqui Já está com problema Bom, vamos ligar então o aparelho Vamos ver o que vai acontecer O pessoal retornando aqui O aparelho já está resolvido Olha aqui A parte de cima Com os risquinhos horizontais E a faixa preta E a faixa preta já não tem mais E a faixa de baixo também Que estava quase um palmo aqui Também já não existe mais Olha aí Já está resolvido Então o defeito pessoal É aquilo que eu mostrei para vocês Os dois capacitores Lá no vertical Que estava provocando Os dois defeitos Um na parte de cima Que era o capacitorzinho De 10 por 250 E o outro na parte de baixo Que era o de 470 por 16 volts Que estava provocando Aquela faixa aqui então Como vocês veem Olha aqui Já está resolvido o problema E fica mais essa dica Então para vocês Vocês pegarem Esse tipo de aparelho Pode ser até De outro modelo pessoal De outra marca também Com esses defeitos de vertical Vocês troquem aqueles capacitorzinhos Na parte do vertical E vai resolver o problema Do aparelho Tá certo então pessoal Fica mais essa dica aí para vocês E até o próximo vídeo